Você é quem? Primeiro o senhor é quem? Na avenida ACM em Salvador, a blitz da lei seca não teve uma boa receptividade. No show com uma autoridade pública... E eu não mais ainda com você! Não aceito! E eu mais... E nem eu aceito a sua... Você vai ver com exclusividade a confusão entre o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Pedro Lino, e o gerente da Transalvador, Renato Araújo. E o senhor está tendo um comportamento deplorável diante daquilo. É o seu! É o seu! É o seu! É daqui a pouco! Só aqui no Brasil, gente! Me respeite! Me respeite você, senhor! Respeite você! Meu amigo! Aí só tem grande, viu? Pequenininho aí no mês, só eu, meu! Pequenininho aí, só eu! Só tem gente grande aí, viu? Deixa eu ver! Eu soube que vocês agridam e agridam na frente da televisão para que as pessoas saibam que prefeitura não pode fazer blitz! Eu sou pago para coibir isso em nome do povo! Eu sou pago, eu sou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, mas ele está aqui, Pedro Lino! O senhor não estava dirigindo! Ele estava dirigindo e era sua esposa! Mas chame a APM! Chame a APM! Que ela mostra tudo! Ele não bebe! Está irritadíssimo! Mas não bebeu! Você é quem? Primeiro senhor é quem? Eu sou o conselheiro Pedro Lino! Deixa lá! Quer nem aparecer aí! Lamento profundamente o seu comportamento, senhor Pedro Lino! O senhor com uma autoridade pública! E eu não mais ainda com você! Joga lá aí, Ramon Marjoli, nosso diretor! Nosso diretor Ramon Marjoli, vai! Ramon! Ramon Marjoli! Quem você acha que está certo aí? Uzel! Eu não estou ouvindo você! Uzel! Oi! Está me ouvindo, Uzel? Estou ouvindo agora! Uzel, me tire desse bônus, pelo amor de Deus! É melhor, viu? É melhor! Eu não quero nem saber! E você? Quem você acha que está certo aí? Seguinte, Pedro Lino, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, disse que quer PM, junto com os agentes da Transalvador! Você é quem? Primeiro senhor é quem? Eu sou o conselheiro Pedro Lino do Tribunal de Contas do Estado da Bahia! Lamento profundamente o seu comportamento, senhor Pedro Lino! O senhor com uma autoridade pública! E eu mais ainda com você! Não aceito! E eu mais! E nem eu aceito a sua! Nem eu aceito a sua! Não aceito! Não aceito! Não aceito suas provocações! Se você quer nascer, agridem as pessoas, eu quero a PM aqui! Ninguém maltratou o senhor aqui! E o senhor está tendo um comportamento deplorável diante daqui da empresa! O deplorável é o seu! É o seu! É o seu! Me respeite! Por favor! Me respeite você! Me respeite você! Você vai me agredir? Você que está me agredindo! Me respeite! Eu estou pedindo! O senhor está descontrolado! Existe um convênio! O senhor está altamente desinformado! Aliás, desequilibrado! Existe um convênio celebrado! Eu estou dizendo ao povo da Bahia! Pode sim! Eu estou dizendo ao povo da Bahia que hajam como eles! Ó! Vem agora aí! José Luiz da Atena! Fica por aqui! O sistema é bruto! Para qualquer um, hein! Não podem fazer blitz nenhum! Lamento! Lamento! Lamento profundamente o comportamento do conselheiro que está diante de nós daqui agora! Lamento profundamente, senhor Pedro Lindo, esse comportamento desagradável com todos aqui! Será publicado assim! Lamento profundamente!